Olá! Neste tutorial, a Nath vai te ensinar a buscar informações e tirar suas dúvidas diretamente pelo nosso WhatsApp. Vamos lá? Para entrar em contato comigo pelo WhatsApp, você precisa salvar este número na sua agenda, tudo bem? Depois, abra o WhatsApp e inicie a conversa. Antes de começarmos, me diga se o atendimento será como consumidor, consultor à Natura, força de vendas ou empresária. Para sua segurança, solicitamos que você digite o seu código Natura. Na sequência, será apresentado o menu com algumas opções de serviços e informações. Você pode escolher a opção que deseja, digitando o número correspondente ou escrevendo sua dúvida no campo de mensagem. Através do WhatsApp, você pode tirar dúvidas, se informar sobre o seu negócio, condições de pagamento, últimas novidades, cursos e muito mais, apenas perguntando para mim. Isso mesmo! Basta digitar a sua dúvida de forma objetiva e clara para que eu possa te entender direitinho e te responder na hora. Eu tenho um conhecimento amplo de mais de 250 respostas para poder te ajudar. Você também pode consultar os assuntos mais acessados por outras consultoras no menu Outros Assuntos. Basta digitar 12 e, em seguida, digitar o número correspondente do que deseja falar. Curtiu o vídeo? Se precisar, estarei aqui para te ajudar. Um beijo!